Venho para mais um vídeo informativo para vocês. Uma triste notícia que chega infelizmente a atriz Helena Xavier morreu. Já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. A atriz Helena Xavier morreu de causas naturais, ela que fez uma carreira profícua no teatro, também é conhecida pelo grande público pelos papéis de Simone em Os Mutantes. Caminhos do Coração 2007 e A Baronesa Eugênia da versão de A Escrava Isaura 2004, ambas na Record. A artista é mãe do novelista Tiago Santiago e tia-avó dos autores Dark Tavares, Juliana Xavier e Rick Tavares. A informação foi confirmada por Santiago em seu perfil oficial no Instagram. Com profundo pesar, venho comunicar o falecimento da minha mãe, Helena Xavier, atriz e professora, aos 92 anos de idade. De causas naturais em sua residência ele escreveu, formada pela Fundação Brasileira de Teatro. Teve como mestras Dulcina de Moraes, de 1908 a 1996, Cecília Meireles, de 1901 a 1964 e Glorinha Beltemuler, entre outras, continuou. Foi estrela de TV, na década de 1950, quando participou, entre outros, do Teatro Tal, Teatro Tupi e Câmera Tupi. Helena também trabalhou na Globo, mas ficou conhecida do grande público pelas novelas da Record. Entre as escritas por Santiago estão Promessas de Amor, 2009, e Os Mutantes, 2009. Uma grande atriz que vai deixar muita saudade. Deixou seu legado para todos ela e infelizmente nos deixou que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os entes queridos neste momento difícil. Peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!